Música Ações afirmativas no ensino superior A produção acadêmica nas universidades estaduais paulistas de 1990 a 2012 Foi o tema do seminário do Laboratório de Estudos de Educação Superior da Unicamp O evento foi ministrado por Emanuel Carvalho, doutorando pela Faculdade de Educação da Unicamp A pesquisa intitulada Ações afirmativas no ensino superior A produção acadêmica das universidades estaduais paulistas de 1990 a 2012 Teve por objetivo realizar um estado da arte das produções acadêmicas da USP, da Unesp e da Unicamp Para fazer esse estado da arte foram pesquisados nas bibliotecas digitais dessas instituições A pesquisa ocorreu por meio de uso de palavras-chave E a principal palavra-chave utilizada para fazer a pesquisa bibliográfica foi ação afirmativa O objetivo principal dessa pesquisa foi fazer um balanço dessa produção do conhecimento Ou seja, identificar essas teses, dissertações e as demais produções que abordaram sobre a temática das ações afirmativas Após feita essa pesquisa bibliográfica, os materiais foram sistematizados E foram escolhidos para as análises, os resumos da tese e dissertações E dos trabalhos completos dessas teses e dissertações foram pesquisados capítulos específicos Que abordavam sobre assuntos ações afirmativas Ou seja, um pedaço do trabalho, um capítulo referente a ações afirmativas foi analisado Com essa pesquisa nós identificamos os autores mais citados As tendências teóricas E também as metodologias de pesquisa mais utilizadas nesses trabalhos Com isso, o trabalho foi finalizado Ficando outros indicadores para ser continuado na pesquisa de doutorado E no final do trabalho foram sistematizadas as produções E os demais indicadores da produção acadêmica e também da citação bibliográfica dos autores E no final do trabalho foram sistematizadas as portas de doutorado